A CIDADE NO BRASIL Ah, me dá. Espero que seu arrependimento seja verdadeiro. Sim, Madre Superiora. A confissão de vocês será entregue ao pai da Dulce Maria em mãos. Agora podem se retirar. Se a senhora quiser, a irmã Cecília e eu podemos levar as desculpas ao Sr. Luciano, reverenda. Obrigada, irmã. Mas eu farei isso pessoalmente. Boa tarde. Gabriel, não sei se conhece o Noel Gamboa. Sim, mas é claro. Há anos não te vejo. Como vai, Gabriel? Ah, preocupado? Diante de tanta preocupação, porque vocês estão com umas caras... Tudo por mim é culpa, tio Gabriel. Ah, não diga isso. Suas amiguinhas que armaram uma cilada e você caiu nela. Se eu não tivesse sido tão boba, eu não tinha caído. Mas o que aconteceu? Nada que não dê para resolver. Hoje começaria a trabalhar uma nova secretária. Que se autodespediu nadando no mar de lágrimas. A Verônica era minha protegida. E agora deve estar na porta de uma igreja pedindo uma esmola. Uma esmolinha para essa pobre desempregada. Uma esmolinha. Uma esmolinha para essa pobre desempregada. Desempregada. Escuta, Dulce Maria. Espero que nenhum de vocês se atreva a me contradizer. Isso depende do que vai dizer. Vou botar as coisas em seus lugares. Ah, Verônica, você não botou no lugar. Você botou ela na rua, tá? Quero que a minha filha, com essa cabecinha tão inteligente para algumas coisas e tão crédula para outras... Por aqui, Reverenda. Olha, nossa. Atende, Verônica. Atende. Fabiana. Já chegou a Madre Superiora? Tão rápido. Não, mas quem está aqui é a sua prima Verônica. Por isso ninguém atende na casa dela. Ela disse como foi com um viúvo jovem. Não. Fabiana. Verônica, já sabe da brincadeira que fizeram com a Dulce Maria? Está chorando. Eu não sei que brincadeira foi essa. Mas o Sr. Luciano me tratou muito mal. Discutimos. E... E outra vez eu estou na rua. Pelas chagas de Cristo.